Alô, varandeiros! Pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Pra você que tá ligadinho no canal, muitas informações do Santos e Marcelo Fernandes ganha mais um problema. Soteudo está fora da partida da próxima quinta-feira e pode pintar Mendoza no ataque do Santos Futebol Clube. Vamos falar tudo sobre os preparativos para a decisão contra o Goiás. Aqui neste vídeo, o Santos que já começa a vender os ingressos para o Clássico contra o São Paulo. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda Futebol Debate. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem pra varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, é hora de falar da 1xbet pra você. Parceiro oficial do canal Varanda Futebol Debate, na 1xbet você tem bônus de até 300 dólares e pode palpitar de montão nos jogos do Campeonato Brasileiro, da Série A e da Série B e jogos que acontecem no mundo todo. E você ainda utiliza o cupom do canal que é o VFUTEBOL, VFUTEBOL. Anote aí, hein? E você ainda tem um bônus maior utilizando esse cupom. Então, não perca tempo, clica no link que está fixado nos comentários, realiza o seu cadastro que você também apoia o Varanda Futebol Debate. Algumas sugestões pra você? Olha, só tem jogão hoje pelo brasileiro, hein? Internacional e Fluminense, São Paulo e Red Bull, Flamengo e Palmeiras. Mamãe, só jogão de bola, corre lá na 1xbet e faça o seu palpite. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre o Santos? No dia de ontem, o Santos ganhou um novo problema para jogar contra o Goiás. Soteudo, com problema no adutor da coxa, está fora da partida de quinta-feira, às 19h, na Serrinha. Soteudo não viajou com a delegação. Ele que, claramente, acabou saindo da última partida, ali meio de bico, ficou meio chateado. Mas, durante o jogo, pra quem acompanhava a transmissão do Varanda Futebol Debate, nós já dizíamos que, muitas vezes, o Soteudo, principalmente naquelas arrancadas, o Soteudo não ia até o final, que dava uma impressão clara que ele estava com medo de alguma fisgada, estava sentindo alguma coisa, e aí, no exame de imagem, acabou ficando comprovada aí uma lesão no adutor da coxa do Soteudo, e o jogador tenta se recuperar agora para enfrentar o São Paulo, no próximo domingo, na Vila Belmiro. Aliás, os ingressos já estão à venda. O torcedor que quer ir ao Clássico já pode comprar os seus ingressos. Agora, sobre o jogo da próxima quinta-feira, o Marcelo Fernandes, que já perdeu o Dodô, né? O Dodô, mais uma vez, está fora. Dores no joelho. O jogador não foi também relacionado. O Marcelo Fernandes vai encontrar problemas para escalar esse Santos. A tendência é que o Mendoza seja titular no lugar do Soteudo. Mendoza deve formar a dupla de ataque com o Marcos Leonardo. Existe também uma possibilidade de o Santos jogar com o Maximiliano Silveira, mas tudo indica que quem formará a dupla de ataque é o Mendoza. Uma outra dúvida do treinador Marcelo Fernandes é justamente no sistema defensivo. Lucas Braga volta pela direita. Na zaga, existe aí uma possibilidade de um 3-5-2, mas, neste caso, Tomás Rincon jogaria recuado. E aí, Rodrigo Fernandes pode ser o primeiro volante, né? Neste caso, o Santos teria Joaquim, Tomás Rincon e também o Messias, formando a zaga. E o Rodrigo Fernandes, ao lado do Jean Lucas e também do Lucas Lima, ou Nonato, formando o meio campo com dois alas, Lucas Braga e Kevison. Então, são possibilidades do treinador Marcelo Fernandes, que ele pode, de fato, colocar em prática na próxima quinta-feira. O Lucas Lima não tem jogado bem e o Nonato, em contrapartida, tem entrado bem, né? Então, pode acontecer, de fato, do Nonato entrar no lugar do Lucas Lima. Um provável Santos, e aqui eu vou esboçar um provável Santos num 4-4-2, que eu acho que está mais próximo de acontecer, mas eu não descartaria, não descartaria um 3-5-2 com o Rincon jogando como terceiro zagueiro e o Rodrigo Fernandes como primeiro volante. Provável Santos, com o João Paulo, Lucas Braga pela direita, Joaquim Messias e também o Kevison pela esquerda. No meio campo, Tomás Rincon, Jean Lucas, Nonato e Lucas Lima. Na frente, Mendoza e Marcos Leonardo. Essa definição vai acontecer no dia de hoje. O Santos, que já está em Goiânia, a partida será amanhã, 19h, na Serrinha, e é um confronto direto. É aquele famoso jogo de seis pontos. E quando é um jogo de seis pontos, onde o Santos está na frente do Goiás, o Santos não pode nem pensar em perder. Eu ouso dizer que o empate não é um mau negócio para o Santos Futebol Clube, porque o Santos se manteria na frente do Goiás. É uma partida difícil. O Goiás tem bons jogadores. Eu destaco o Guilherme no meio campo e também o Alano, que é um atacante de boa qualidade. O Alano é um jogador também de boa qualidade. É um time muito bem montado. Por mais que não tenha grandes valores individuais, o Goiás vai dar trabalho para o Santos Futebol Clube amanhã na Serrinha. Agora, o quanto que o Santos perde sem o Sotildo? Eu acho que o Santos perde muito. O Sotildo tem sido o jogador talvez mais importante ao lado do Marcos Leonardo, do próprio Tomás Zincon nos últimos jogos. O Leonardo na última partida foi mal, mas é preciso pegar uma amostra de quatro, cinco, seis jogos para que a gente defina quais são os principais jogadores do elenco nos últimos jogos. E o Leonardo é um jogador importante. E o Sotildo, com o Marcelo Fernandes, cresceu demais. Agora perceba, não é a primeira lesão do Sotildo na temporada. O Sotildo já se lesionou por pelo menos três vezes. Vamos torcer para que a recuperação do Sotildo seja rápida. É um jogador que também está convocado para a seleção venezuelana e vai, na data FIFA, que vai acontecer ali perto da primeira quinzena do mês de novembro, o Sotildo vai jogar dois jogos pela seleção venezuelana. Todo esse desgaste também atrapalha demais. É um jogador que convive com problemas musculares e isso tem atrapalhado muito o rendimento do Sotildo no Santos Futebol Clube. Agora, sem dúvida, o Santos perde em não ter o Sotildo. O Sotildo é um jogador mais qualificado do que o Mendoza, tem mais repertório, é um jogador que tem um drible fácil num contra um. É muito difícil parar o Sotildo e, realmente, isso para o Santos é muito ruim não ter um jogador como esse na próxima quinta-feira. Em contrapartida, o Mendoza é um jogador talvez mais decisivo em termos de gols. O Mendoza é um cara que chuta mais para o gol do que o Sotildo. O Santos perde na velocidade, perde no drible, mas o Mendoza também é protagonista. Ou seja, ele, por mais que não tenha jogado muito bem na última partida também, assim como todo time, o Mendoza gosta mais do gol do que o Sotildo. Então, o Santos perde um pouco em termos de drible, em termos de velocidade pela esquerda, mas talvez ganhe um pouco mais em poder de decisão, poder de fogo. O Mendoza faz mais gols do que o Sotildo. Então, é nisso que o torcedor deve acreditar. É claro que é um jogo delicado, é um jogo difícil, mas eu acho que vai ser um jogo equilibrado lá em Goiânia. É um jogo equilibrado. A pressão vai ser muito forte do torcedor do Goiás porque o Goiás joga tudo, 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 tudo contra o Santos na próxima quinta-feira. E olha, um ponto importante, eu quero agradecer o carinho de todos os varandeiros. Ontem, nós realizamos a quinta sabatina com o pré-candidato Maurício Maruca. As sabatinas do canal Varanda Futebol Debate, mais um passo importante, mostrando a seriedade, o comprometimento do canal Varanda Futebol Debate, que é um canal, talvez, o principal hoje que se fala do Santos Futebol Clube. Os números comprovam tudo isso. As audiências do canal Varanda Futebol Debate e o carinho de todos vocês comprovam isso que eu estou dizendo. O Varanda, mais uma vez, de forma séria, de forma inteligente, entrevistou cinco pré-candidatos para que o torcedor santista conheça um pouco das propostas, das ideias e também do candidato. Entrevistamos Rodrigo Marino, depois Wagner Lombardi, Ricardo Agostinho, Vladimir Matos e ontem Maurício Maruca. Todos foram entrevistados pelo canal Varanda Futebol Debate. O presidente Marcelo Teixeira foi procurado pelo canal Varanda Futebol Debate. Procuramos assessores do Marcelo Teixeira que não confirmam a candidatura do Marcelo. Por isso, ele não recebeu o convite oficial para participar da sabatina. Ontem, através das suas redes sociais, o Marcelo, após um vídeo que eu publiquei, falando que a postura não era uma postura esperada de um ex-presidente, no momento atual que o Santos vive, há pouco mais de 30 dias, ainda não ter se manifestado, o Marcelo acabou se posicionando nas suas redes sociais com uma mensagem nos seus stores, no Instagram, mas que não ficou muito claro se ele será candidato ou se ele vai apoiar um outro candidato. De qualquer forma, o convite ao presidente Marcelo Teixeira está aberto, caso ele queira utilizar o espaço democrático do canal Varanda Futebol Debate para se posicionar e falar com o público santista. A gente espera de verdade que todos os pré-candidatos e candidatos participem do canal e se posicionem de forma transparente. Vivemos, nos últimos três anos, uma gestão muito obscura, uma gestão com total falta de transparência, uma gestão que colocou o Santos num buraco que parece que não tem fim. Então, nós, aqui do Varanda Futebol Debate, a gente realmente é forte e crítico à falta de transparência e se tem algum candidato que não quer ainda se posicionar, isso nos preocupa bastante. Reforço que, no dia 19 de novembro, o Varanda, mais uma vez, fará um passo importante, dará um passo importante para que o torcedor conheça ainda mais os candidatos. nós teremos o debate entre os presidenciáveis. No dia 19 de novembro, às 20 horas, o Varanda comanda um debate nos estúdios do canal com todos os candidatos à presidência do clube e você, claro, é o nosso convidado para participar desse momento histórico na Varanda mais famosa do Brasil. É isso, meus amigos. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau! Tchau!